Aqui as pessoas já procuram bastante pela facilidade de já ter aqui um produto pronto pra você só levar e presentear no teu trabalho de montar. Além de ser uma ideia criativa e diferente, tem bastante saída. Olha, vai variando. Aqui tem modelo que sai a R$ 32,15. Outra opção que sai por R$ 29,19. Tem modelo que sai até R$ 15,00 que a pessoa já leva pronto com a embalagem, laço, só pra presentear. Outros vêm com chocolate. Aí vai ter o modelo de ovo, tem o de coelho, tem outro em formato de coração. Aí são variedades de opções diferentes. Pode, já fica a ideia como sugestão pra pessoa montar em casa. Tem a sugestão pra pessoa fazer e tem a sugestão pra pessoa levar já pronto também. Das duas formas, porque todos os itens usados a gente tem disponível pra venda na loja. Não, pesquisando o preço. Aí antes de domingo eu vinha comprar. A Colombo, né? E as caixinhas de bombom. Eu acho que aumentou mais um pouco. Aumentou, mas aumentou tanto que dá pra gente comprar. As crianças, porque não basta você apontar o dedo, fazer isso, aquilo, outro. Mas é muito importante você voltar pra você e ver o que é que eu tô fazendo. O que eu já fiz, né? Para o bem do não ter essas crianças na rua, não ter o que comer. Porque é doloroso. Elas batem, pedem um pão, uma banana, uma coisa. Não é que elas sejam vagabundas, é que elas não têm mesmo, né? E a senhora vai levar ovos de Páscoa pra elas? É, 30 ovos de Páscoa. 30 crianças. Mas eu já tenho lá. Aí eu já tenho também 15 caixas desses bombons. E também sábado vai ser as festinhas delas de Páscoa. Então elas vão ganhar ovo de Páscoa. Vão ganhar também, vou fazer um pacotinho de kit de higiene bucal. Eu não tive tempo de fazer pesquisa de preço. Porque se eu ainda for fazer, aí eu não tenho tempo. Tudo tá muito, a organização é muito grande e vocês não têm ideia. E aí eu não tenho tempo. Como eu vi viável pro meu bolso esses aqui, eu já estou levando. Porque aí não tem. Sim, as caixas foi em promoção, foi R$ 8,50. Bom, no momento, a gente pensa em custo-benefício, né? Então vamos, lembrancinhas. Esse ano eu acho que vai ser uma Páscoa de lembranças. Uma caixa de bombom. Agora é meio ovo, né? A gente vai começar na parte de lembranças. Páscoa de lembranças. É o que, pra mim, né? Esse ano. É um kit pronto. Eu acho que devido à praticidade, né? Ao tempo também. O nosso tempo já é tão corrido e... Quanto mais facilidade você já encontrar ali, que facilite o seu dia a dia, é melhor. Não tem orçamento, mas assim... O mínimo, né? A gente tá, nesse período, dando uma segurada. Kit de entre 20 a 30, por aí. Mesmo porque mudou, né? Cada ano renovam essa parte de Páscoa. Surgem novidades de kits, de tudo, né? Então, é bom também seguir, né? Vamos variar. Sair um pouquinho do ovo. Então, vai ser tudo bem. Tchau.